Fala galera, saudações rubro-negras, bem-vindos ao nosso canal Domínio Rubro Negro, canal que fala de tudo do universo Flamengo, sejam muito bem-vindos aí nessa tarde, finalzinho de tarde de domingo, estamos aqui no Caminho Oscar Niemeyer, aqui em Niterói, lugarzinho show de bola para ver o pôr do sol, hoje um dia especial, dia dos pais, quero desejar a todos os pais rubro-negros um parabéns para vocês que tenham tido um dia maravilhoso, finalzinho de tarde, que tenham aí o conforto de suas famílias, um abraço aí para vocês, os rubro-negros que receberam presente ontem, o Flamengo venceu o Grêmio por 3x1, deu uma encurtada aí à distância para o líder do campeonato, o Flamengo deu um bom passo aí a caminho da caça ao líder do campeonato brasileiro, mas vamos ver aí, o Flamengo teve tempo para trabalhar, vai ter mais uma semana para trabalhar, vamos ver como é que vai ser os jogos a seguir, mas não é disso que eu vim falar nesse momento não galera, vamos falar de Mengão, mas vamos falar de Balotelli, antes de mais nada, pedir para se inscrever no canal, acionar o sininho e dar aquela moral galera, é muito importante que vocês deixem o like aí e compartilhem os nossos vídeos, a gente conta demais com o apoio de vocês, vamos falar do Balotelli, galera ontem na saída do jogo lá, a gente encontrou o Marcos Braz, o Bruno Spindel, estão bem apreensivos aí, estão bem otimistas aí com a possibilidade da vinda do Balotelli, que pode encerrar o ciclo das contratações desse ano, o Flamengo hoje aguarda apenas o seu camisa 9 para fechar o seu elenco e as contratações desse ano, ontem em entrevista coletiva, o próprio Jorge Jesus falou que a primeira coisa que ele pediu quando ele chegou ao Flamengo foi um camisa 9, aí deu vários nomes, várias camisas 9, mas o Flamengo é lógico, está tendo uma dificuldade, o pessoal realmente sempre dificulta para o Flamengo e hoje a meta é o Balotelli, o Balotelli como vocês sabem aí vem rolando nas mídias aí, em todos os veículos de comunicação, o interesse do Flamengo que já foi aberto e aí é a seguinte situação galera, tudo já na mão do Balotelli e seu empresário, salários, luvas, tudo, tudo já acertado pelo Flamengo, o detalhe é o seguinte, quem hoje conduz essa negociação, o Flamengo agora não tem mais nada para fazer se não aguardar, quem conduz hoje essa situação do Balotelli é aquele empresário, o Raiola, vocês lembram do Raiola? Raiola é aquele empresário que atrapalhou aí a renovação do Wesley Gasolina, um lateral direito do Flamengo da base que tinha um futuro promissor, que ele acabou levando para o Juventus, pois é, então esse cara, o Raiola, é que está aí conduzindo as negociações com o Balotelli e o Flamengo, ele que estava impedido até há pouco tempo de fazer qualquer atividade pela FIFA, foi liberado e agora ele tomou a frente, é lógico que o empresário quer um cascalho a mais, quer uma comissão a mais e está tentando arrematar uma grana a mais do Flamengo, só que o Flamengo já chegou aos números finais, já apresentou uma excelente proposta para o Balotelli e para o seu empresário e agora só depende deles resolver essa situação, por parte do Balotelli eu posso dizer para vocês que ele está muito otimista, ele está bem feliz em conhecer a torcida do Flamengo, ele tem visto manifestações da torcida do Flamengo em suas redes sociais, a torcida do Flamengo invadiu literalmente as redes sociais de Balotelli, de Mário Balotelli e ele está super empolgado com isso, realmente ele é um cara que se animou demais, inclusive foi uma informação da Raíssa Simplício, que ele realmente está muito animado com a torcida do Flamengo, que não é diferente, não podia ser diferente, uma torcida que faz uma festa do jeito que fez como ontem, não tem como não se impressionar, então por parte do Balotelli ele está aguardando a definição, a documentação, as coisas já foram apresentadas para ele, a proposta já foi apresentada e agora depende dele e do empresário, aí vem o Raiola, que é um cascalho a mais, já ofereceu ele para alguns clubes na Europa, porém tem um detalhe muito importante, ele está com um filme, o Balotelli está com um filme um pouco queimado na Europa, vocês sabem que o comportamento dele prejudicou ele, inclusive em outros times, então isso daí acaba prejudicando a possibilidade dele conseguir um clube lá na Europa, mas aí já estão botando um clube para lá, um clube para cá, eu acredito que o Raiola esteja inclusive jogando verde para tentar aumentar aí o valor que o Flamengo possa oferecer pelo jogador, mas o importante é o seguinte galera, a janela europeia ela se encerra no dia 2 de setembro, dia 2 de setembro nós teremos o encerramento da janela europeia e até lá o Marcos Braz e o Bruno Spindle estão fazendo aquela mesma estratégia que fizeram com o Felipe Luiz, apresentaram a proposta e deixaram na mesa lá para os caras, agora é só o cara definir se vem ou não vem, porque realmente não tem mais o que fazer, o Flamengo já chegou aos números finais e aí os caras estão tentando enrolar, estão tentando esperar até o final do fechamento da janela para tentar acertar com outro clube, eu acho difícil, hoje ele é um jogador que tem aí, apesar de ter um futebol, um excelente futebol, um cara que vai acrescentar demais, que sobra, eu acho que infelizmente o comportamento dele anterior prejudicou demais ele lá na Europa, ele ficou meio queimado, então eu estou muito otimista da vinda do Balotelli para o Brasil e principalmente para o Flamengo, existem boatos que já existem pessoas procurando imóvel para o Balotelli, já tem gente procurando imóvel para o jogador ver onde ele vai morar, a situação tudo direitinho, então já tem gente procurando imóveis, gente eu estou muito otimista com isso e eu tenho uma leve impressão que até a semana que vem, de repente nós podemos ter uma novidade positiva, não de repente não vamos esperar até o dia 2 de setembro para poder termos o ok de Mário Balotelli, lembrar que até sexta-feira o Flamengo tem que escrever o jogador, se quiser que ele participe da Libertadores, eu acho muito difícil, mas o que a gente pode ver aí, o que a gente pode esperar é que o Flamengo acerte antes do fechamento da novela a situação do Balotelli e ele seja realmente o centroavante do Flamengo. Vamos aguardar, lembrar que Jorge Jesus, mais uma vez lembrar que Jorge Jesus falou inclusive em entrevista coletiva que Balotelli não, mas que ele falou que o pedido dele logo que ele chegou no Flamengo era um centroavante e deu vários nomes inclusive do Balotelli e ele está aguardando esse centroavante até hoje. Então estou muito ansioso aí, eu acredito que essa semana a gente vai estar acompanhando tudo de Flamengo aí, vamos ver se a gente traz notícias boas e de repente o desfecho dessa novela Balotelli pode ser ainda essa semana. Vamos torcer para que tudo dê certo. Galera, uma outra coisa que eu queria falar com vocês antes de encerrar esse vídeo é sobre o VAR. Ontem no Maracanã ficou visível que existe algumas situações em relação ao VAR. O VAR ontem foi acionado para um pênalti depois que a bola continuou rolando, depois que passou a jogada do pênalti, acionaram o VAR para poder conferir um pênalti do Grêmio. Legal, foi lá, conferiram, acharam o pênalti, beleza, ok. Mas na hora que o Flamengo sofreu um pênalti através do Bruno Henrique, uma falta dentro da área do Galhardo, sequer foi consultado o VAR, sequer foi olhado. O VAR chamou o juiz para falar de um pênalti, mas no lance do Bruno Henrique, que foi atingido dentro da área pelo Galhardo, sequer os caras olharam ou chegaram a chamar o juiz para analisar a jogada. Aí, gente, eu vejo só o seguinte, existe uma incoerência na análise de qual lance vão estar analisando. Para que realmente funciona o VAR? Para conferir jogadas duvidosas, e não para chamar o juiz e falar, olha, foi pênalti lá, se for para fazer isso, ele vai ter que fazer do dois lados. E não é o que vem acontecendo. A gente vê aí várias irregularidades, o próprio gol do Bahia, o jogador estava em impedimento, também não foi pedido o VAR, o VAR sequer foi consultado. Quer dizer, a gente vem vendo aí os outros times, tendo aí as suas pedidas de conferência no VAR sendo feitas, agora, o Flamengo quando pede, sequer os caras olham para saber se realmente estava ou não estava. É uma vergonha o que vem acontecendo, não é novidade nenhuma a gente saber que realmente o Flamengo vem sendo prejudicado. Cara, o que eu vejo é o seguinte, cada vez que o Flamengo consegue crescer cada vez mais, os caras vão falar assim, se no campo não der para ganhar, a gente vai ter que ganhar em outra esfera. E aí procuram arbitragem, procuram o VAR, procuram tudo mais para prejudicar o Flamengo. Espero que os caras tenham um pouquinho mais de juízo e consciência e analisem com mais calma as coisas e não prejudiquem nenhum time. Não é só o Flamengo, mas não prejudiquem nenhum time. Hoje, o Flamengo foi prejudicado, o Flamengo poderia ter tido uma dor de cabeça ontem, a sorte é que o futebol, a qualidade técnica dos nossos jogadores sobrepuseram o erro do VAR. Então é isso galera, muito obrigado pelo carinho de vocês. Mais uma vez, feliz dia dos pais. Lembrar que o nosso canal é patrocinado pelo Reizinho do Domínio Digital, a S1 Brasil, a melhor IPTV do mercado. O link está aqui na descrição, você busca ele ali, utiliza o cupom MAX e ganha o seu desconto de 50%. Meu amigo, leva sua TV por assinatura para onde você quiser. E também a loja Zico Store, que dá um desconto especial nos produtos oficiais do Zico com o cupom MAX e você ainda pode ter a visita do galinho na sua casa. Valeu! Então é isso meu amigo, muito obrigado pelo carinho. Qualquer hora dessa a gente volta com mais mega. Um bom domingo para vocês. Valeu meu amigo!